Na doutrina espírita, acredita-se que após a morte física, o espírito permanece no estado etéreo, em processo de desprendimento dos laços terrenos. Depois de um período de adaptação e observação, ele pode progredir para esferas superiores, ou seja, mundos melhores do que foi recebido, retornar à Terra para continuar o seu aprendizado. Não há um julgamento no sentido religioso, mas sim uma avaliação do que ainda precisa ser aprendido. É importante ressaltar que o acolhimento no mundo espiritual tem como objetivo auxiliar o espírito em sua transição para a vida pós-morte. Os espíritos acolhedores oferecem orientação, amparo e auxílio na compreensão da nova realidade espiritual em que se encontra. Os espíritos são recebidos com amor, compreensão e paciência, independentemente de suas experiências e ações na vida terrena. Eles recebem cuidados médicos e espirituais, quando necessários, para auxiliar na recuperação e adaptação ao plano espiritual. Além disso, os espíritos podem passar por um processo de desligamento gradual dos laços e apegos terrenos, permitindo-lhes compreender e refletir sobre a vida que levaram, aprendendo com suas experiências e traçando planos para o futuro. É importante ressaltar que, no momento do desencarne, cada espírito é recebido de acordo com suas condições espirituais e necessidades individuais. Alguns espíritos podem necessitar de um período de recuperação, enquanto outros, que já estão mais evoluídos, podem ser encaminhados para atividades específicas no plano espiritual, com auxílio a outros espíritos em necessidade. Colônia Espírita de Nosso Lar Esta é uma das colônias espirituais mais conhecidas, descritas em detalhes na obra Nosso Lar, de Chico Xavier. Ela é retratada como uma cidade espiritual avançada, com estrutura administrativa, hospitais, escolas e diferentes níveis de moradias, destinada ao progresso dos espíritos. Colônia Espírita de Nosso Lar